Hello people, meus guerreiros! Nesse exato momento, Camilite aqui se encontra nos Estados Unidos numa viagem de um mês, passando por várias cidades, fazendo vídeo de patinação, dica de viagem, então corre no Instagram me acompanhar, porque aqui no YouTube não dá pra ser tão tempo real assim, né, mas lá no Instagram está sendo, está incrível. Enquanto isso, a Camila preparou muitos vídeos, tira dúvida aqui pra vocês pra fazer um intensivão de vídeo Camila Guerra este mês. E são vídeos que eu achava muito relevante trazer pra vocês, porque são perguntas que as pessoas me fazem com muita frequência e não encontram conteúdo no canal, porque muitas vezes ele está embutido em vídeos que tem muita informação. Então, fique com o vídeo de hoje. Essa pergunta foi uma dúvida que surgiu lá no meu Instagram, quando eu pedi pra vocês me dizerem dúvidas pontuais que vocês tinham aqui sobre patinação, viagem, enfim, pra eu trazer nesse mês especial. Eu achei interessante essa dúvida, até porque recentemente eu descobri o real motivo dos freios de rua geralmente virem mais altos. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, né, que eu não gosto daquela altura, tanto é que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como ajustar esse freio, que teoricamente não pode ser ajustado pra colocar ele mais pra baixo. Porque eu sou acostumada com a patinação artística mesmo, a patinação profissional de campeonatos, e a gente costuma usar os freios um pouco mais baixos. E isso tem um motivo de ser. Qual é a questão? Esse patins que não regula o freio, ou alguns até que regulam, mas que vem com uma regulagem com ele bem alta, que eu sempre estou falando aqui no canal, se você não sabe do que eu estou falando, vai ter alguns vídeos aqui nos cards e alguns ali no bloco de inscrição, quer dizer, são os mesmos geralmente, mas aí você opta onde que você prefere pegar o link pra você entender melhor disso que eu estou falando. Mas a altura que eu considero ideal, que eu utilizo na patinação artística, é aquela altura onde quando você encosta o seu freio no chão, lá na roda de trás, você encaixa aproximadamente dois dedos entre a sua roda e o chão. Já mostrei isso em vários vídeos aqui no canal. Só que, quando a gente está falando de um patins de lazer, um patins que geralmente as pessoas compram pra andar na rua, e geralmente muitas dessas pessoas são novinhas, são crianças, e nunca tiveram contato com um patins quad, que são esses, né, de duas rodas paralelas a outras duas rodas, geralmente a pessoa pode tropeçar nesse freio, porque a gente acaba impulsionando um pouco o pé pra trás e esse freio acaba pegando mais fácil no chão. E quando a gente está falando de patinar na rua ainda, que daí tem irregularidades no chão, esse freio pode travar mais fácil e você vai cair de quatro, se não de boca, no chão, entendeu? Vem alto por esse motivo. Então, pessoas aí que estão tendo o primeiro contato com um patins quad, que nunca patinaram na vida e que vão começar a patinar na rua, eu até aconselho assim que você comprar o patins, dá uma experimentadinha nele, se habitue a caminhar com ele, com ele alto mesmo. Depois, provavelmente, quando você quiser fazer passinhos, quiser brincar mais, fazer mais coisas além de andar, provavelmente você sentirá essa necessidade de baixar o freio. Aí você opta se você quer fazer a modificação, se não quer fazer a modificação, que eu também vou deixar o vídeo sobre a modificação de freio aqui nos cards e no box de descrição pra vocês. Mas enfim, é bem opcional isso, depende muito de cada pessoa, cada um vai preferir uma coisa, ninguém é igual a ninguém, gente, vamos respeitar as diferenças. Cada um pode gostar de uma coisa, eu gosto do meu, sobrando dois dedos atrás, e foi o que eu aprendi nas minhas academias de patinação como o mais adequado pra patinação artística, pra participar de campeonatos. Então não se prenda a essa informação que eu tô passando aqui, mas achei relevante trazer a diferença das duas alturas e os benefícios de cada altura, e aí você veja pro seu caso o que você achar melhor. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui do canal, não deixe de se inscrever, acionar o sininho, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar mais pessoas aí que queiram e precisem saber dessa informação. Não esquece de deixar o like aí, é muito importante aqui no YouTube pra divulgação e pro canal crescer cada vez mais, e cada vez mais eu conseguir trazer mais conteúdo de mais qualidade pra vocês. E é isso aí. Um beijo, e até o próximo vídeo.